A partir de agora, as obras públicas devem ter um manual de manutenção. É o que determina a lei promulgada pela Assembleia Legislativa. O manual já deve ser previsto no edital de licitação e precisa conter dados como informações técnicas necessárias à manutenção da obra, periodicidade de vistorias e rotinas de conservação. Uma nova construção fica condicionada à execução das ações previstas nesse manual. A lei teve origem na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou supostas irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz, na capital. O deputado Bruno Souza, que foi o relator da CPI, falou sobre a importância dessa lei. Durante a CPI da Ponte Ercílio Luz, percebemos que muitas obras não recebiam a manutenção adequada para garantir a segurança e a conservação dessas obras. Portanto, agora, com esse projeto se tornando, enfim, lei, cada nova obra pública precisará vir acompanhada de um manual para que nós possamos garantir a segurança dessas obras para o catarinense. Inicialmente, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e vetado pelo governo do Estado. Quando o veto voltou para o Parlamento, os deputados decidiram derrubá-lo para que pudesse ser promulgado e transformado em lei.